Olá, aqui quem? Fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus irmãos, e é o seguinte O Brasil tá à beira de entrar numa treta, graças à irresponsabilidade do cachaceiro bandido que tá aí na frente do nosso país Infelizmente, meus irmãos, a coisa é muito séria e tende a se intensificar Porque a ideia deles é fazer isso mesmo, é causar uma treta mundial E aos poucos, por causa de desavença aqui, desavença ali, a falta de respeito e compaixão com o próximo tá levando isso Vou colocar a própria mídia falando, escute bem o que eles vão dizer, ó E preste atenção na cara de preocupação do repórter, tá certo? Olha só isso aqui, ó O Brasil está no mapa da guerra em Gaza, brigando com Israel Ouviu? Escuta de novo, o Brasil está no mapa, ó O Brasil está no mapa da guerra em Gaza, brigando com Israel Os desentendimentos envolvem ásperas trocas de palavras entre diplomatas, mas também entre órgãos de segurança dos dois países No campo diplomático, a irritação é mútua Tá ficando sério Precede a guerra em Gaza Agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra e o uso da palavra... Eu quero que você preste atenção nessa palavra que ele usou, meus irmãos Precede a treta atual É uma questão de ideologia mesmo, ó Escuta Agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho A irritação é mútua Precede a guerra em Gaza Agravou-se com declarações de Lula sobre as causas da guerra e o uso da palavra genocídio em relação às operações militares israelenses em resposta ao terrorismo do Hamas Genocídio é a palavra que o assessor internacional de Lula repetiu hoje em Paris, numa conferência internacional sobre ajuda humanitária em Gaza O embaixador israelense no Brasil fez críticas públicas às posturas da diplomacia brasileira, causando enorme desconforto ao Itamaraty Que já enxergava na demora da retirada de brasileiros de Gaza uma retaliação ao Brasil O embaixador israelense piorou notavelmente a situação ao participar de encontro no qual estava o ex-presidente Jair Bolsonaro O básico erro diplomático dada a conhecida situação política brasileira Mas também a relação entre órgãos de segurança e inteligência no Brasil e Israel foi abalada Fala-se em quebra de confiança dos dois lados A Polícia Federal do Brasil investigou uma empresa de segurança e espionagem israelense Que vendeu equipamentos de monitoração de celulares a órgãos públicos no Brasil, irritando os israelenses O truco israelense foi a inusitada postagem numa rede social por parte do primeiro ministro de Israel Dizendo que o serviço secreto israelense é que teria alertado a APF para uma célula do resgulá em São Paulo E por sua vez, levou um duro revide por parte do ministro da Justiça brasileiro e do diretor-geral da Polícia Federal Esse ministro da Justiça do Brasil devia estar preso, né? Justamente por esse envolvimento estranho, porque tudo tem a ver com isso, meu irmão O crime organizado, o rebolas, acho que é esse o nome, né? Nem sei se eu falei certo E os maldoristas de lá, do Hamas, tá tudo interligado Já disse pra vocês, essa turma é a mão de obra da própria elite global É a mão de obra deles É a única explicação pra você ver pessoas quase que analfabetas Totalmente despreparadas em tudo na vida Atirando com balas caríssimas, usando armas caríssimas e fuzil É todo equipamento de treta E como é que esses caras conseguiu? Será que eles plantaram e puxaram da terra? Já disse que não Alguém manda pra eles E esse alguém que manda, não manda de graça Eles mandam pra você, meu irmão, alguma ajuda financeira todos os meses? Já mandaram uma cesta básica? Não, né? Porque você não serve a eles Agora, pra esses aí, eles mandam Engraçado, né? Que você vê a mídia, os pensadores Ninguém questiona isso O que é que manda? Vamos rastrear Lembra daquele vídeo que a gente fez também? Tido como teoria conspiratória do banqueiro Ilu Lembra do banqueiro Ilu? Continua a palavra, né? Mas eu não posso falar que isso não ganha o carimbo aí da Wikipedia e o vídeo nem passa, né? Mas lembra quando eu falei Ele, aliás, não foi nem eu Ele falou, olha, pra descobrir se é verdade ou não Se é conspiração ou não Faça o seguinte, siga o dinheiro Veja quem financeia, veja quem tá pagando Veja quem tá lucrando com a situação E aí você vai descobrir toda a verdade do que acontece no mundo Veja se nenhum desses caras fazem um papel desse Rastreia o dinheiro Não são doidos mesmo Olha o finalzinho da matéria O mal-estar é profundo, deve piorar A postura diplomática brasileira é claramente crítica a Israel E Israel considera que quem não está do seu lado está contra Tá certo Quem dá razão a um povo que elege Vou dizer pra vocês de novo O Hamas foi eleito pelo povo de Gaza Eles foram eleitos Depois de eleito eles acabaram com todos os opositores Eles tomaram conta sozinhos Mas foram eleitos por aquele povo escolhido Andam Andam nas ruas Desfilando com seus troféus de treta Qual é esse troféu, Dravi? É um troféu de prata É um troféu de ouro É a arma do inimigo Como era antigamente Pegava a espada do inimigo A coroa Às vezes até a cabeça Não É mulheres É crianças É isso que eles fazem E usam E andam no meio daquele povo como herói Né Então meus irmãos Não vem defender Tem muita gente boa ali Né Que precisa ser salva Que precisa ser poupada É fato Né Eu já disse isso aqui Agora Muitos apoiam Muitos só Precisam de uma oportunidade Pra atacar também Então se tem que ter uma treta Né A gente tem que apoiar o lado que tem a razão Porque por mais que uma treta seja terrível E todo mundo acaba perdendo a sua razão numa treta Isso é verdade Mas Eu mudo a minha opinião agora Se você me mostrar imagens Dos soldados de Israel Violentando uma mulher E saindo na rua E o povo de Israel aplaudindo Eu quero que você me mostre uma imagem dessa Porque eu tenho pra mostrar você Do Maldoristas fazendo isso Do Pessoal do Hamas Do Hezbollah Eu tenho pra mostrar pra você Aí se você tiver de Israel Aqui Davi Soldados de Israel pegaram também essa mulher Esses aqui ó E saíram lá E o povo comemorou O governo aprovou Se você tiver essas imagens Me mostre Porque aí eu digo que você é o cara mesmo E bota o nome do canal seu Tá feito o desafio Você tem as imagens Agora tem que mostrar O soldado de Israel pegando E levando pro meio do seu povo E o povo comemorando aquilo ali Como se fosse uma Copa do Mundo Se você tiver meu irmão Agora do outro lado eu tenho Então por enquanto eu estou com a razão Aí você vê a posição desse cachaceiro E reforça ainda mais que nós estamos certos Porque esse cachaceiro só apoia tudo que não presta E tá usando uma treta aqui do Brasil Que é a questão do Bolsonaro Que Israel sempre foi do lado de Bolsonaro E eu fico olhando esses caras hoje Que fizeram de tudo pro cara perder Não tiveram o mínimo de amor pela nação Porque foi isso que faltou Um pouquinho de amor pela nação Pela nossa bandeira Faltou isso Porque tudo bem que no primeiro turno Eu mesmo não votei no Bolsonaro no primeiro turno E disse a todos aqui que não votasse também Porque no primeiro turno você escolhe o que tem de melhor Agora no segundo turno você evita o mal maior Isso em todos os tempos daqui pra frente E essa turma não Essa turma de forma subliminar Sabia que se mandasse o povo se isentar A vantagem era do outro Porque todos os vermelhinhos iam Todos os vermelhinhos iam E eu tenho a mesma teoria de vocês sobre Como é que eu posso falar meus irmãos Sobre isso que aconteceu Pronto Eu tenho a mesma teoria que vocês Mas a gente sabe que se a margem fosse muito diferente Eles não teriam espaço pra fazer o que fizeram Entendedores entendam Isso é o meu ponto de vista Sabe o que aconteceu Só aconteceu porque Foi equilibrado É a minha opinião Não estou botando em dúvida Nada Nada né Porque é inquestionável E é perfeito Tudo nosso aqui no Brasil é perfeito Então meus irmãos Eu acho que O que pode acontecer com a nação Até o risco agora De a gente entrar numa treta Os isentores realmente Tem uma parte Disso aí Porque não souberam Porque tem a hora Meu irmão De a gente recuar um pouco Estava longe de ser o ideal Que estava Mas também não seria A situação tão ruim Como está sendo agora Como essas coisas Vão se adiantar A partir de agora Justamente por essa Má decisão Por essa falta de compreensão É triste meus irmãos E se prepare Eu digo pra você Olha Não deixe meu irmão De fazer o que você pode fazer agora Semana que vem Ah eu vou Vou esperar mais um pouco Pode ir agora Faça Faça meu irmão Porque não há tempo Pra perder Ninguém sabe o dia Né Mas quando você É a Bíblia Eu estou falando do que a Bíblia está dizendo Porque eu não sei nada Eu sou igual a você Certo A Bíblia diz o que Quando a gente ouvi isso falar De rumores de tretas E tretas Ficássemos preparados Porque era já O início das dores Mas ainda não era o fim Então eu não fico aqui Alarmando Chegou o fim Não Mas a gente está vendo aí Uma situação O mundo caminhando Em uma direção Que ou as pessoas Passam a Respeitar uma a outra E não vai acontecer Você está vendo isso Né Nem a situação Os caras tendo Literalmente As crianças Os joelhos estourados Mulher degolada Velho Idoso Sobrevivente Do bigodinho Né Que conseguiram sobreviver Ao bigodinho Na segunda treta mundial Pessoas idosas Né Decapitadas E aí vai lá Um presidente Que saiu de uma cadeia Literalmente Saiu de uma cela Né Um bandido Sai de uma cela Pra chegar e falar Esses absurdos Que os caras são gênios Não sei o que Não sei o que Não sei o que Olha meus irmãos E aí também não dá Pra gente tirar a culpa Né De quem foi lá E fez o L Né Não dá pra tirar a culpa Família Eu já disse a vocês Eu confirmo isso aqui Se eu chegar no supermercado E eu souber Que o dono Daquele supermercado Fez o L Se eu chegar Numa vendinha de fruta De verdura Fez o L Compro não Você vai vender a o Certo Você vai vender a ele Ao molusco Venda tudo em a ele Você junta no balai E leva pra ele Porque de mim Você não ganha um conto Todo mundo tem o direito De escolha Mas essas escolhas Tem consequência Isso é o livre-arbítrio Tem gente até que Abra a boca pra dizer Não existe livre-arbítrio Que absurdo Você pode escolher Qualquer caminho Não tem um anjo aí Né Com a espada No teu pescoço Se for pra ali Eu corto teu pescoço Não existe isso Você é livre pra fazer O que você quiser Agora Tem consequências As consequências São duras Então eu acho Que a gente tem que ter A conscientização Filme, lacrador Série Novela Produtos Empresas São lacradores Defende O que é imoral Ataca a família Os bons costumes Estão fora É só isso Sem agredir ninguém Sem ser mal educado Eu não xingo ninguém Vocês veem que eu não fico Xingando nenhum aqui Tem um monte De divergência Com um monte de gente Mas eu não xingo ninguém Isso é uma falta de respeito Até com o público Não precisa disso Eu simplesmente Faço isso Isolo Acabou Não quero papo Só isso Deixa de uma opinião aí Meus irmãos Que Deus proteja cada um de vocês Vai sair muita coisa lá Interessante no Instagram Que eu inclusive Não posso falar aqui Nem mostrar Vai sair inclusive Esses vídeos Já prometi pra vocês Palavra de Davi Eu tô com 6 mil e pouco Graças a vocês Quero agradecer A cada um Irmão de verdade Que se inscreveu Lá no Instagram Passou a me seguir lá Assim que bater os 10 mil Eu vou pôr o link Pra vocês De algumas dessas imagens Acho que não são tão Também Que dá pra você assistir Sem ficar traumatizado Mas que são pesadas Que são terríveis Eu vou colocar um link Eu vou colocar um link Pra você baixar por lá Assim que bater 10 mil Já tinha gente pedindo agora Davi cadê o link Calma meu amigo Deixa chegar os 10 mil Né A gente bate meta Se esforça E aí é recompensado Tá certo meus irmãos Então me segue lá no Insta É esse aí o endereço E eu vou ficando por aqui Ah e tem vídeo novo Saiu já vídeo novo Não sei que horas Vocês estão vendo esse vídeo Mas saiu a análise Do filme Doze Macacos Que também falava Em 1995 Esse filme falava De uma mazela Que ia ceifar 5 bilhões de seres humanos Eu fiz a análise Com a senhora encarando E é Ó família É de arrepiar Tá lá no canal 1 Assista Fique com Deus E fui